Uma família de produtores de leite do município de São Martinho comemora o segundo lugar na categoria Produtividade da Terra, conferida pelo prêmio Referência Leiteira. E nossa equipe foi ao Noroeste Gaúcho conhecer a propriedade do Salim, um lugar onde o trabalho é feito em equipe e os mais jovens têm vez e voz. Um dia inesquecível para os produtores de leite Maria e Rude Salim. O casal sobe ao palco para receber o prêmio Referência Leiteira entregue no fim de agosto. Eles concorreram com outros 106 produtores de leite de 52 municípios gaúchos e conquistaram a vice-liderança na categoria Produtividade da Terra. O troféu já está em São Martinho, na região noroeste do estado, onde mora a família. Além do troféu e certificado, eles também ganharam um notebook. Eu me senti orgulhoso, né? Porque isso é uma honra para a nossa família, né? Para nós, foi uma felicidade que a gente se prende. Eu nunca achei que ia estar um comentário tão grande, né? Para a nossa propriedade, né? Muito do sucesso que a gente vê aqui nessa propriedade, se dá em função da dedicação e da família gostar do que está fazendo. Nossa! É incrível a gente poder participar de uma premiação dessa e receber uma premiação desse porte como sendo o primeiro concurso no estado já ser premiado e trazer o conhecimento da família, do município, do escritório municipal da EMATER de São Martinho para o mundo. Então, é muito gratificante. Eu acho que o principal é que a gente se dedica a isso, né? Porque a nossa única fonte de renda é o leite, né? Aí eu sempre acho que a gente tem que fazer, em vez de fazer várias coisas, fazer uma coisa, sabe? Fazer bem feito, né? E fazer com amor aquilo que tu gosta, né? É porque tu vai ver, assim, né? Não tem dia de sol, chuva, frio, feriado. Nós temos que ir ali, né? Porque as vacas não têm isso, né? Então, nós temos que estar ali. Se é tempo bom ou ruim, a gente está aqui com elas. Porque é ela que paga o nosso salário, né? Então, a gente tem que cuidar com amor e carinho. Na família Salim, todos têm uma função. Edson e a esposa Emanuele fazem a ordenha. O irmão mais novo de Edson, Rafael, cuida das novilhas. De manhã eu levanto, eu saio, daí a gente já vem logo aqui para baixo. Daí prata aqui, e de tarde de novo a gente vem, prata todas elas. É esse o dia a dia, na verdade. Aqui a gente vê que as novilhas estão todas tão bonitas, como a gente diz. Então, se elas estão bonitas aqui, elas vão virar vaca boa também. Edson também cuida da gestão. Ao todo, são 118 animais, entre vacas, novilhas e terneiras. Aqui na nossa planilha, que eu imprimo, que é feito tudo no computador, né? Aparece o número de lactação da vaca, quando ela foi coberta, o parto, o nome do toro que foi usado. Quantas vezes ela foi inseminada, todos os dados aparecem aqui, né? A litragem de leite, quando tem que secar. Esse controle, ele é fundamental. É, o controle que tu tem das vacas e do controle leiteiro é a principal ferramenta que tu tem e que não te custa nada, só tempo. Outro ponto estratégico é a genética. A inseminação do rebanho leiteiro é artificial. Eu sempre foquei na genética, né? Só que eu não procuro focar numa coisa só, né? Eu sempre foco em leite, saúde, longevidade. Eu foco num modo geral, né? Além do aumento da produção de leite, né? Se tu consegue manter uma média mais equilibrada durante o ano, tu aumenta a geração de filhas também. Porque eu uso uma parte de toros sexados também para manter a quantidade de novilhas para repor todo ano, né? A refeição é a mais nutritiva possível. Silagem de milho, feno e concentrado. A boa alimentação, o bom manejo, o conforto e os investimentos em genética tem garantido uma produção de quase 40 litros de leite por hectare. Razão pela qual a família Salim foi premiada. A propriedade do Rude Salim e família, ela vem alcançando altos níveis de produtividade, sendo a segunda melhor propriedade no concurso de produtividade realizado este ano. E isso se explica pela dedicação da família, atividade. São muitos anos que essa família vem trabalhando na atividade leiteira, né? Com uma atenção especial ao melhoramento genético dos animais. Os animais são muito bem criados, né? Novilhas já iniciam a produção com mais de 35 litros de leite. A gente observa também que é dado uma atenção muito grande a questão do conforto dos animais. Os animais recebem uma atenção muito especial. E a alimentação também é muito... Os animais já recebem alimentos de excelente qualidade. É uma dieta balanceada, atendendo as necessidades do rebanho. A atividade leiteira no município gira em torno de 40 milhões de reais, né? É atual, no município, né? Então, são produtores tecnificados, né? Todos utilizando silagem, tecnologia de inserção artificial. O interesse dos jovens e do neto Felipe, de 5 anos, dá confiança para fazer altos investimentos. São quase 40 anos produzindo leite. Neste tempo todo, os saleguin passaram por altos e baixos, mas nunca desistiram. Quem produz leite sabe que um pequeno esforço hoje, mais um pouco de esforço amanhã e em todos os dias do ano, garante que, no futuro, o que se sonhou possa estar de pé. E aí